e chegando aqui pessoal mais uma vez trazendo mais um projeto incrível e para você se inspirar na hora de construir isso mesmo você que já comprou terreno que maravilha viu que bacana agora sim agora você tá pensando em construir mas não desanima não já conseguiu mais difícil e agora tá pretendendo fazer aquela casa bacana bem articulada e eu trago aqui um modelo legal para você já começa aqui muito bem com essa casa aberta tá esse é o canal caminho certo design por aqui pedro luiz é um prazer tá sempre aqui compartilhando uma ideia nova em 3d para você e sempre acompanha a gente aí tá sempre por aqui dando aquela força aquele apoio fique à vontade tá bom aqui o modelo de casa a gente tá linda essa casa tá demais a cozinha nos fundos para quem não gosta de sala e cozinha americana trouxe aí um projeto totalmente diferenciado é claro que eu tenho no canal também mais outros modelo também bem legal com a cozinha nos fundos mas aí eu trouxe um outro aqui que você vai gostar eu tenho certeza a casa gente você pode tá fazendo ela com 7 metros na largura por 13 a 14 de fundo tá então 7 metros assim de frente ó aqui e 14 metros de fundo mas vamos aqui falar dentro da casa aqui aproveitar que eu tô com ela aqui aberto tá para a gente entender eu tenho a garagem aqui ok essa casa pode ser feita nessa posição com essa frente aqui ou você pode também fazer ela aqui ó com essa posição aqui a garagem do outro lado viu às vezes a pessoa ah eu quero esse mesmo modelo mas os quartos do outro lado então tá aqui ó show de bola a garagem lá e os quatro nessa posição aí eu quero ela nessa posição aqui ó os quartos desse lado e a garagem nessa posição isso depende muito do da posição do terreno da pessoa né às vezes eu tenho terreno nessa posição mas quero esses quartos desse lado aí fica tem que mudar o desenho né beleza aí aqui a garagem sala de TV daqui gente tá incrível esse projeto tá demais deixa eu dar mais uma um zoom aqui pra gente ter uma visão antes da gente falar do projeto por dentro tá aproveita aí vai se inscrever no canal se você é novo por aqui interagem engaja aí com a gente aí no canal tá deixa aquele comentário bacana lá diz qual é a cidade você tá vendo meu vídeo quero mandar pelo menos um coraçãozinho vou mandar lá pra você vai lá e diz lá então vamos lá aqui mais uma vez ó aí eu tenho o corredor gente ó e aqui eu chego na cozinha aqui nos fundos olha que lindo isso aqui ó cozinha cozinha as senhoras aí que não gosta de sala e cozinha americana e prefere a cozinha mais separada aqui tem varanda aqui nos fundos ó tá ali é uma varanda eu tenho quadro casal aqui super grande com banheiro ó aqui quarto principal entrando por aqui ó tá demais hein esse banheiro é super grande qualquer coisa vou deixar na descrição qualquer coisa ou não vai estar na descrição o tamanho dessa casa certinho aí com o tamanho dessas paredes pra você já ter aquela ideia que eu tenho certeza que você tá gostando do projeto então eu tenho um bairro social aqui ó tá nessa posição aqui olha isso bairro social aqui eu tenho um quarto de solteiro tamanho de 3 por 3 e 20 aproximadamente mais um outro quarto aqui ó tá nessa posição aqui ó tá linda casa tá demais vale a pena você se inspirar aí nesse projeto tá ali a super sala sala de tv entrada principal aqui ó modelo de casa simples aqui eu coloquei uma varanda no chum que serve para utilizar né para muitas coisas varanda é ótimo eu gosto de casa com varanda aliás eu gosto de casa com varanda tanto no fundo na frente dos lados aliás as varandas são bem-vindas né que além de dar um visual bonito na casa protege a casa tá protege a casa ali das chuvas coisas então você tem as paredes tudo sempre sequinha você joga uma pintura ali fica dura pelo menos cinco anos tá bom então tá aqui um modelo legal para você se inspirar mais uma vez tá eu não tenho a outra parte que é o laje e telhado tá eu tô trazendo os vídeos mais rápido apresentando só articulação de dentro da casa vez em quando eu trago trago um vídeo grande de uns 10 12 minutos mas traz um vídeo menor também falando só dessa parte aqui que é o mais interessante da casa é articulação por dentro então lembrando vai estar na descrição tamanho desse projeto certinho gostou da casa se você tem um terreno de 10 metros de largura para você deixar um metro e meio na lateral tá corre lá que esse tamanho certinho para você tá casa com varanda nos fundos garagem aqui na frente sala de tv quarto eu preferi colocar janela para esse lado tá para pegar claridade se você também não quiser você pode colocar dentro da garagem mas o interessante é do lado tá e aí tá demais o projeto beleza eu vou ficando por aqui espero ter ajudado com esse vídeo aí e volto já já no próximo vídeo trazendo mais um 3d bacana para você se inspirar na hora de construir valeu um abraço e até lá tchau